E não esqueça de se inscrever no canal, ativar os sininhos e deixar aquele super like. Fala galera do canal Babados da Cris, tudo bem com vocês? Minha gente, eu vim trazer pra vocês o resumo de tudo que rolou lá na casa do BBB. Querem ficar por dentro? Então vem comigo! E essa noite, no modo turbo, começou com a eliminação da loba. Pois é, minha gente, Fernanda foi eliminada. Infelizmente não deu pras torcidas, bem que eles tentaram, mas não deu pra Fernanda. Ela tá fora do BBB. Vocês viram como a Bia ficou tão nervosa, gente? Meu Deus, que desespero. Mas enfim, não deu pra Fernanda. O Tadeu pediu pra que o eliminado saísse pela porta da cozinha pra que eles pudessem fazer a prova do líder, né? Pois é, minha gente, e pela surpresa de vocês, pela terceira vez, quem ganhou a prova do líder foi Giovanna Pezinho. Vocês gostaram? Se importaram com isso? Eu também não. Em seguida, teve formação de paredão. O grupo que fosse pior na prova tiraria uma consequência. A Cunhã foi bem. Ela tirou imunidade. A Alane foi direto pro paredão. E a consequência da Bia era a vida que segue. Só que a Giovanna Pezinho botou a Beatriz no paredão novamente pra desespero dela. A votação do confessionário foi o seguinte. A Pitel, o Buda e o Bim votaram no Matheus. Davi, Isabelle, Alane, Beatriz e Matheus votaram na Pitel. E o paredão ficou assim. Alane, Beatriz e Pitel. Pra quem vai ser o voto? E assim que esse vídeo acabar, corram lá na nossa comunidade pra gente ter mais ou menos uma ideia de quem vai sair. Só que lembrando, o voto é válido apenas lá no G-Show, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu volto a qualquer momento pra falar mais sobre o BBB24 e sobre o mundo das celebridades. Um beijinho e tchau, tchau!